Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Filiglum Fish Bora jogar? Hoje a gente vai jogar com esse bicho aqui, ó Como que chama esse bicho aqui mesmo? Lagosta, né? Lagosta? É, eu já ia falar lacraia Ixi, as lasqueiras, o que aconteceu aqui? Nossa, ela balança muito, velho Nossa Ah, ela tem tipo uma esquiva, velho Oi, oi, pega, 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 pega Ah, você aperta o shift Meu Deus, é horrível o controle desse bicho Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que a gente tá enroscada aqui, irmã? Ai, minha gra... Minha sorte, minha sorte Ó, galera Ih, ih, ih Ih Olha que bonitona Ó, ó Ó, ela fica, ela fica vesga Olha lá, olha lá Ah, que da hora, velho Ela fica vesga, velho Pra dar um bagulho Eita pica Parece uma baratona Não gosta de barata, galera Meu Deus Olha lá, olha lá Ela fica vesga Olha lá, olha lá Muito legal Ih, mano, desce Nossa, mas ela é ruim de controlar, galera Olha, olha Nossa, ela é muito esquisita, tá ligado? Ela fica balançando muito, velho Ó, que aqui tem bastante comida agora Não é que nem antigamente Vai Deixa eu tirar essa cama de perto Pra poder enxergar melhor Ah, ah O shift não deixa Não é pra deixar ela nadar pra frente O shift O shift faz ela dar uma esquiva Tá vendo? Oi, Marilady Essas coisinhas aqui, ó Aqui ela se mexe de boa Vai ficar caindo aqui na minha cabeça Comida? Tá chovendo hambúrguer? É de boa Comer esse caramujo aqui, ó Caramujo, ó Ó Faz um negócio esquisito ali Ela fica pulando Olha que negócio nada a ver Tá, galera Vamos ver se a gente consegue Deixar ela grandona Aqui dá pra Deixar os bichos grandão Viu, galera? Deixar eles grandão Pra vocês verem como que eles ficam grandão, cara Só por curiosidade mesmo E esse bicho aqui é de graça, tá? Esse aqui não paga não pra jogar, tá? O primeiro bicho do jogo A gente vai mostrar todos os bichos novos que tem Se eu não me engano foram seis bichos novos No vídeo anterior eu já mostrei um, né? Agora eu vou mostrar No vídeo anterior eu mostrei o peixe tigre, né? Que é um dos mais fortes Agora eu vou mostrar esse aqui A lagosta Poupa água Poupa água Tibum 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 Bumbum Que eu quero pegar esse bicho aqui Vem 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 Ah Peguei, mas sortei Por que que sortou? Não é pra soltar Como assim? Nossa, é difícil demais controlar ela, cara Meu amigo Ela faz umas coisas que não é pra fazer, tá ligado? Como é que esses bichos vivem de verdade, cara? Porque eles são muito estranhos, velho Olha lá Ela grudou Grudou aqui, cara Sai daí Hum Tem meio que controlar as partes, tá vendo? Tem que meio que controlar ela Não pode nem muito pra cima Nem muito pra baixo Senão as patinhas dela não vai conseguir Fazer o que tem que fazer Aqui, 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 aqui Vem aqui Ah Vou ficar bem aqui Meu Deus Meu Deus Saia daqui Isso Jesus do céu Fica bem aqui Ah Nossa, vamos entrar ali no pau Com os caras ali Não cai Ela não cai, velho Ela não cai Eu só quero que ela caia Ela não cai Ela gruda na parada Não sai nem ferrando O único jeito O único jeito que ela desgruda é de costas, cara Tá bem, cara Aí, vem aqui, vem aqui Isso Vem aqui, vem Vem, vem, vem Tá comendo não Fica comendo não Fica comendo não Fica comendo não Pode vir, pode vir Ah, eu quero treta, mano Cadê você? Já comeram uma lagosta Lagosta colhida Lagosta fresquinha Puro filé de lagosta Colhida nos rios de Araguaia Venha, venha, venha Venha comer Venha comer Isso 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 Vai me matar Vai me matar Vai me matar Tudo bem Eu não quero não Não quero mais não Eu não me gostei Ficar comendo bichinho O que é Pike? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Pega, pega ela Pega, pega ela Pega Pega cá Venha cá, sua misera Nossa Pega Pike Pega Pike, galera Ui Miserável Miserável Me comeu Me comeu Não Vê se Fica Tem umas mordidas Nela Tem umas mordidas Não Meu Deus Por que que tá grudado no chão? Nossa A gente caiu aqui no Mar Mar sinistro Aqui Essa parte Que é Eu tô gostando O cara Brinca 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 Que bicho é esse? Nossa Nem me viu Já sumi na neblina Ó galera Ó galera Ó galera Olha aí galera É o boss É o boss Galera Meu Deus É o boss Ele tá bem aqui Galera Nossa senhora Nossa Deixa eu comer isso aqui Nossa senhora Olha ele Olha ele Olha ele Eu tô quase do tamanho dele já Galera Eu tô quase Quase level 20 Nossa Vira de costa Vira de costa Vira 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 Meu Deus Entra aqui Entra no buraco Entra no pá Entra no pá Aí mano Que desespero Cara Que desespero Eu tô quase level 20 Eu não posso morrer não Cara Você tem que olhar pra baixo Pra ela poder andar Tá ligado Você não consegue olhar pra cima E você precisa olhar pra cima Pra poder enxergar Véio Onde tá os bichos Os bichos tão voando na minha cabeça Aqui ó Aqui Tigre Eu e você tigre Eu e você tigre Eu e você tigre Vou vencer o tigre Nossa senhora Venci o tigre galera Venci o tigre mano Agora sim cara Agora Agora eu tô filé Agora eu tô barbozona Barbozona Venha Venha Anda 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 Meu Deus Anda 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 Tem os bichos na minha cabeça Anda logo Por que você tá aí com a mão na cara Meu Deus Por que você tá com a mão na cara Por que você tá com a mão na cara Você tá envergonhada Está envergonhada É difícil demais mexer com esse bicho Cara Ele é muito maluco Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Hoje a gente tá Boladão Vai Anda Isso cara A gente vai mostrar todos os bichos novos Tá galera Mas vai ser Vai ser decorrer da semana Tá Como vocês sabem A gente tá tentando mudar o foco do canal aí E esse tipo de jogo aqui Ele vai perder um pouco de espaço no canal Vai continuar Mas assim Quando tiver DLC e tal Certo DLC não Atualização E DLC também Ó o peixe aqui pra fora Saiu pra fora aqui Ixi Caralho A rede é peixe Saiu aqui Ó Os caras vão fazer um jogo de animal Terrestre Os caras fizeram o cenário inteirinho aqui Cara Galera Tanto de comida que tem ali em cima Não consigo pegar Cara Não consigo pegar Tá Vamos lá galera Leva um 23 Vamos tentar enfrentar o boss Véi Nossa senhora Sai daqui cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor Não consigo sair do lugar Cara Não consigo enxergar Onde que eles estão Eles estão aqui em cima Ó galera Aqui é o grande piscinão Do boss Véi A gente vai conseguir matar ele Meu Deus Vem que você tem de errado com você Caraca Olha isso Tá Vem do Olha o tamanho disso Vem Nossa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai Vai pra frente Pelo amor de Deus Lagosta Desce Meu Deus Tem que olhar pra baixo Pra descer Que horrível Desce Desce Fica aqui Isso Fica aqui Olha lá Nossa O tamanho disso Cara Vocês falaram Que é o pirarucu Né galera Vem Eu e você Vem Vem Eu e você Eu e você Ele vai me dar Só uma Galera Só um jo Só um jo Que eu sou Só um jo Vem aqui 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 Vem 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 Só um jo Só um jo Só um jo Vem Vamos lá Vamos lá Fletar ele Galera Ai meu Deus Vai Precisam olhar pra ele Como que eu vou jogar Como que você joga Isso aqui Cara É bem forte Costuma ser bem forte Ah Ah, bichinho aqui, ó Bicho, fui até a minha filhote Eita, velho Me foi tudo, irmão Ah, cadê o boss, velho? Cadê ele? Quero enfrentar o boss, cara, cadê o boss, velho? Sai daí, lagosta louca Lagosta doida, sai daí, mano Que que é isso, velho? Cadê o boss? Tá ali, tá ali Não dá pra olhar pra ele, tá ligado? Ela não nada, velho Só fica andando no chão, cara Difícil Se eu olhar pra cima, pra olhar pra ele, não consigo Ah, tá aqui na minha frente, aqui, ó Foto geral, matei as duas com uma comordida só A garra dela é muito forte, cara Só preciso saber Só preciso ver Vem pegar, cara Eles falaram que o boss ia vir em cima de mim Aí, vem, 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 vem Tô aqui na sua frente, tô aqui na sua frente Aí Nossa 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 Meu Deus, que mordida Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Matamos o boss, mano Matamos o boss, galera Matamos, matamos, matamos Vem, 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 vem Matamos o nosso Calagosta Quem é o rei do mar Quem é o rei do mar Matamos o calagosta, velho Vocês é louco Calagosta é muito forte, galera Ele é o bicho Ele é o bicho inicial Mas ele é muito forte, cara Ele é um 20 e já matou o boss Caraca Olha aí, outro aqui, vai aparecer outro aqui Vai, anda Quanto maior Quanto maior Fica Mais difícil Caraca, velho Vem, vem Matamos, vim Já é, vim Aí, ó Que bonitão, hein No próximo vídeo, talvez a gente já venha com o boss Galera, talvez Não sei Acho que vou mostrar os outros bichos antes do boss Deixar o boss mais pro final, entendeu Porque, assim Quando pega o boss, galera Não tem mais graça Porque ele é o bicho mais forte Entendeu Os bichos não vêm no level 20 O boss é só pra mostrar ele mesmo Não é Não tem Não tem tanto desafio Tá ligado Caraca, mano Mas é Ai Ai, que mordida Que mordidão Mordidão Tá, tá, tá mordendo Tá mordendo Tá só mordendo, é Ó, ó Boquinha, boquinha Ah, mordidinha, mordidinha Ah, mordidinha, mordidinha Ufa Ufa, ufa, ufa Eu sou Eu sou serigêncio Mano, maluco Certo, galera Bom Tá aí, a lagostinha É o primeiro bicho do jogo Tá, vocês podem chegar no level 20 Ou 25 Mais ou menos Enfrentar o boss Que vocês vão ganhar dele Assim, ó Tomei Eu tomei uma mordida Que foi quase tudo Vocês viram Mas Por estar no level 23 Foi o suficiente pra mim aguentar E aí, antes dele dar a segunda mordida Eu já tinha matado ele Já Tá ligado Ó, ó Ela é muito forte, cara Muito forte Olha isso Triturador, velho Triturador de alimento, velho Triturador, ó Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem afobado não Vem afobado não Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Pira no cu Vem tranquilo Vem tranquilo Ai, caramba Anda, minha querida O único problema dela, galera É esse, ó Você não consegue andar Olhando pra cima Você tem que olhar pra baixo Pro chão Pra conseguir andar, velho Isso é um problema sério Porque os bichos Eles estão no alto Vai, minha querida Meu Deus Aí, pô Vou ficar aqui, galera Pô, a gente Chegamos lá no vídeo 3 Enfrentamos o bicho Certo Enfrentamos o boss É isso aí Próximo vídeo A gente talvez Jogue com Aquela bicha ali, ó Ai, meu Deus Aquela cobra ali, ó Cobra elétrica Vamos jogar com cobra elétrica No próximo vídeo, galera Até isso aí Espero que vocês tenham Ó Ó Mordei Mordei Certo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica no gostei Deixe o seu like Deixe o seu comentário Com a hashtag Quero mais Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço E valeu Deixe o seu like